Música Eu ando meio... triste ultimamente Ando é que passe, ué! Como assim, ando é que passe? Como assim? Como assim? Garoto, momentos tristes existem Assim como momentos felizes Uma hora a tristeza passa É que sei lá, parece que dessa vez Vai demorar pra passar, sabe? Não vai ser tão rápido Ela nunca é pra sempre, garoto Tudo que tá em constante mudança Uma hora a felicidade chega E você tem que aproveitar ela ao máximo Porque é pra isso que a tristeza existe Pra nós darmos mais valor Sabe? Os momentos felizes Entende? Imagina que ter Deus seria Se a gente fosse feliz o tempo inteiro, garoto Não ia ter graça nenhuma A gente não ia saber aproveitar Da importância Tem razão Eu sei que tenho Aproveita o dia Você viu isso? Ni nada não Osh! Osh! Legenda Adriana Zanotto